E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo? Vamos ver quanto rende a nossa Anuconta? Já faz um mês, hein? Já faz um mês que a gente fez o depósito. Vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então pessoal, vamos entrar aqui na nossa Anuconta. Beleza, vamos mexer pra esquerda. Pronto! Você já ganhou R$0,04 nos últimos seis meses. Mas não foi os seis meses, é um mês. Vamos ver aqui quanto eu depostei. R$10,00, hein? E rendeu R$0,04. Vamos lá? Aqui. Olha lá, foi depositado em junho. Hoje, né? Que deu um total de 30 dias. É, posição. Depósito para uso, R$10,04. Quase, centavos. Tem um total de baixo aqui, ó. Valor original, R$10,00. Saques parcial zero. Rendimento bruto, R$0,05. Né? Depósito de renda é R$0,05. Depósito foi feito dia 26 de junho de 2018. Hoje é dia 26 de julho. Beleza? Queria mostrar para vocês aqui o rendimento. É como a Nubank disse. O rendimento é maior do que a poupança. É mesmo. Tô rico, hein? Tô rico. Beleza? Queria mostrar para vocês quanto que era o rendimento. O valor que deu em um mês. Beleza? É isso aí. Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilha e se inscreve no canal, hein? É nóis, Laura. Fui. Ah, eu sou nu, hein? Eu sou nu, hein?